Música Fala galera, estamos na área vlog 025 Sejam bem-vindos ao canal, bem-vindos ao vlog Primeiro jogo da final do Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu E esperava que ia vir Vasco, Sartre, mas amarelaram Então vamos para a final contra o Nova Iguaçu E expectativa de casa não muito cheia hoje Largaram o aço nos valores dos ingressos R$140 o valor inteiro, R$70 a meia Depois tentaram correr atrás, só o torcedor pode comprar mais de ingressos A merda já está feita Então o jogo não vai estar completamente lotado, com certeza Mas vamos fazer a nossa parte na arquibancada Como sempre a gente faz E tentar garantir um bom resultado no primeiro jogo Espero que seja um bom jogo do Flamengo Que ele consiga fazer um bom resultado hoje Para chegar no segundo jogo mais tranquilo Decisão mais do que justa, Flamengo passou em primeiro Nova Iguaçu em segundo, então são os dois melhores times Porém, Flamengo com seu orçamento milionário tem mais do que obrigação de Confirmar seu favoritismo e esse título carioca Então, a galera está aí, reunida E pronta Para empurrar o Flamengo Empurrar o mais querido Nessa abertura De decisão Então é isso Vlog 025 na área Vamos com tudo Muito Flamengo Muito nação doido para vocês Bora Vamos Hoje a torcida botou esse adesivo pro Gabigol, fechado com o Gabigol, porque no meio dessa data FIFA, que eu odeio, foi julgado por uma punição, mesmo testando negativo. O cara deram uma punição de dois anos no Gabigol, então a gente tá dando um apoio pro nosso ídolo, pra quando recorrer dessa punição em cima dele, que as coisas melhoram. Então hoje é fechado com o Gabigol, deve ter algumas bandeiras aí na arquibancada também. Hoje nós vamos com 11 instrumentos pra apoiar o Flamengo e, se não me engano, vamos com 20 bandeiras de novo, nós estamos sempre indo com 20 bandeiras, graças ao número de cadastro que começou pra caramba. Então é isso, vamos com tudo! Concertando o que eu falei, falei 20 bandeiras não! Hoje nós estamos com 10 bandeiras, 10 bandeiras. Contei agora aqui na revista que são 10 bandeiras. Hoje o público não vai ser muito grande, como eu já falei. Acredito no máximo aí 40 mil pessoas por volta disso. Se teve gente comprando em cima da hora. A última parcela estava em 34 mil vendido, então não sei. Vamos subindo, são 3 e 50, vamos tentar fazer uma esquenta se der tempo, senão não vai direto para a pancada, mas acho que dá tempo de fazer uma esquenta rapidinho aí. Eu acho que o jogo, vamos ver, fora! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Meu racismo acertou, e sempre sou a chamada Que não me vamos ver o que é que eu não vou É que eu acertou, é que eu acertou É que eu acertou, é que eu acertou É que eu acertou, é que eu acertou É que eu acertou, é que eu acertei Porque da pessoa a helicopter com ele É que eu acertei, é que eu acertou É que eu acertou, é que eu acertou Eu acertou seus maiores amor Que eu acertou todo o seu ledon A CIDADE NO BRASIL 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 MAMRIC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou, meu Deus do rei, me chamo de pulão do ser inteiro, cantar para a joia do ser da bebo, me chamo de caramba, mas o que me levou, me chamo de caramba, mas o que me levou, me chamo de caramba, mas o que me levou, me chamo de caramba, A CIDADE NO BRASIL 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 Se voar pra feurar Se voar pra feurar Se voar pra noite Que voar pra noite A noite estrada O que está acontecendo O que está acontecendo Se voar pra feurar Com o nele O reino está bem Se voar pra feurar Se voar pra feurar A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Deu lento cheiro Já teve um gol no lado 3 a 0, tranquilo Flamengo campeão carioca Semana que vem a gente vem Só levantar a taça E é isso A bancada é muito boa Pra mim, né? Pareceu aqui muito bom De 90 minutos da torcida E vamos Pra semana que vem Colocar tudo em ordem Ganhar mais um carioca E mostrar quem manda no Rio de Janeiro Quem sabe que é o mais querido Chegou até o aqui A gente tá no canal Se inscreve Me segue nas outras redes sociais Compartilha o vlog Pra mais gente ter acesso A arquivancada do Flamengo A Nação Dois E as tuas irmãs Que ficam com a gente também Quando tem união E é isso Vamo por mais Semana que vem tem mais Vamo levantar o caminho Semana que vem Vamo Flamengo Vamo Vamo Flamengo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri